Bem-vindo ao Tô na Pista, meu nome é Carlos Cerejo e você está aqui para acompanhar a nossa saga com o JAC J3 com mais de 119 mil quilômetros rodados. Como eu prometi no último vídeo, a gente trouxe o carro hoje para o ADG aqui na High Torque para passar o carro no dinamômetro e fazer uma inspeção para ver se ele está inteiro para 119 mil quilômetros e se nada foi substituído nele. Então vamos começar passando o carro no dinamômetro para ver quantos dos 108 cavalos originais do motor 1.3 foram perdidos. Isso mesmo, o motor 1.3, ele não é 1.4. Fala, deixa aí. E aí turma, tranquilo, curtindo, estou na pista? Espero que sim, espero que você esteja curtindo. Está gostando, né? Ah, valeu. Estou fazendo uma coisa diferente aqui. Vamos fazer, então, justamente, coisa diferente. JAC J3 com 119 mil quilômetros, passamos agora no dinamômetro, esse carro originalmente tinha 108 cavalos no motor. Com etanol ou gasolina? Gasolina, porque essa primeira geração... Então esse é só gasolina, esse não é flex? Só gasolina, é. Então é 108 na gasolina. Na gasolina. E... Potência no motor. Potência no motor. Você já andou no carro, viu que ele é fraquinho de baixa, né? Bem fraquinho. Bem fraquinho. Principalmente com o ar-condicionado ligado. É. Aqui ele estava com o ar ligado, sabe? Não sei, Gili. Ah, está ligado, Gili? Está sem ar ligado. Está sem ar ligado? Só para conferir, para a gente... Vamos conferir, porque está calor aqui em São Paulo, É ar-condicionado 100% do tempo. Está desligado. Está desligado? Está desligado, então, beleza. Foi... Medimos quase desligado, tá, gente? Antes que alguém comente alguma coisa. É... O que potência que deu no dinamômetro? Fizemos duas puxadas. Uma deu 81.2 e essa agora 81.9. E vieram 11 quilos de torque na roda. Então, ó... Pela tua experiência, quanto que perde no câmbio e tal... Não, a perda está muito grande, mas pode ser pelo fato do carro estar com 120 mil quilômetros, pode estar... O motor já pode estar começando a dar um sinal, talvez, de desgaste, né? De cansaço, né? Então, é algo que se esperaria para o carro... O carro comum também teria uma perda, né? Você se esperaria? Pode. Seria raro o carro, depois de tanto tempo, manter a... Não, não mantém. Porque carbonização, vedação de válvulas, né? Tem uma série de coisas que podem ajudar com que o carro perca. Até mesmo uma bomba de combustível com a pressão que pode não estar tão legal assim, né? Pode ter problema mecânico. E a gente pode aproveitar esse gancho aqui e dar uma análise, fazer uma análise mecânica um pouco mais aprofundada do estado dele com essa quilometragem, né? Bom, é, porque você andou com o carro, ouviu aqui, de fora aqui o motor, essas coisas, está ok para você? Andei, o carrinho está... Achei que ia estar batendo suspensão, não está. Então, não sei se a suspensão dele foi mexida ou não. Acabamento, ele está fazendo os bolinhos de acabamento, mas muito parecido com outros carros de outras marcas que talvez estariam com essa quilometragem avançada também, né? 100 mil quilômetros no Brasil é quilometragem geralmente para oito anos, né? É como se fosse 15 anos de 15 mil quilômetros ano que normalmente um carro roda. É, esse carro roda bastante. Brasília não serve para esse não. É, Brasília a gente roda bastante lá. Eu sou de Brasília e a gente roda bastante lá. Então, esse carro está com a quilometragem alta e tal, então agora vamos levantar o carro para descobrir se tem, né? Trocaram muita coisa aí. E aí, Cílio, como é que está a manutenção dele, saber, de repente, analisar corrosão, se tem corrosão. Dá uma olhadinha para a saúde do carro, passar para a galera para comprar um usadinho. É, porque às vezes tem gente pensando em comprar um carro desse, aí no final o cara pode tomar uma decisão se ele quer comprar ou se ele não quer comprar. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Boa, DG, tiramos o carro do dinamômetro, levantamos, comanda aí, o que a gente está fazendo? Vamos lá. Bom, primeiro, é interessante esse tipo de trabalho que você está fazendo, Cílio, que é mostrar um pouquinho do que pode acontecer com o carro. A pessoa está afim de comprar um usadinho, é interessante. Aqui, no caso, é um carro que fez todas as revisões. Sim. Todas as revisões. Então, talvez seja por isso um dos motivos de ele estar nesse estado de conservação mesmo depois de 100 mil quilômetros. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Bom, colocamos o carro no alto, uma das primeiras coisas que a gente verifica é estado de vazamento. Vamos ver, acompanhando aqui. Ó, vazamento. Água, tem uma aguinha pingando aqui, mas é do ar-condicionado. Não é vazamento de água do motor, tá? Isso aqui é aquela água que vaza do dreno. Ó, até caiu aqui no focinho da DG aqui. Legal. Aqui, vazamento de óleo, um pouco de vazamento de óleo. Não parece que o vazamento nem vem daqui. O vazamento está saindo aqui, ó. Desse acesso aqui para essa peça que a gente apelida ela de tulipa. E ela está respingando na hora que ela está rodando aqui. Ela está jogando um pouquinho de óleo aqui. Muito pouco, tá? Bem pouquinho. Lá em cima, um pouquinho a marquinha de vazamento de óleo bem pequena. Muito comum em carros aí, até de outras marcas, vazarem aqui com 40 mil quilômetros. Então, normal. Olha aí o estado da correia, está legal, não está ressecada, tá? Olhando outros pontos aqui de vazamento, alguma coisa assim, não tem. Não tem vazamento aqui, ó. Mas a gente vê um ataque de corrosão aqui, ó. De, de, aqui bem próximo. Isso é ataque de marizia. Esse carro ficava no, no... Era de Fortaleza, né? Fortaleza, né? Então a gente vê que em determinado ponto vai ter uma oxidação. Olha só no, no, no alongarina. Os pontos de corrosão, tá vendo? Começando a dar. Pouco perto do que a gente vê. É muito comum acontecer em outros carros também, né? Então, eu estou achando isso interessante. Confesso que eu estou até surpreso, tá? Vamos ver o que mais aqui, ó. O fluido de freio foi trocado recentemente. Aqui está com marca de chave, ó. Cadê a ponteira? Aqui, ó. Nas ponteiras aqui tem marca de chave. Parece que foi substituída essa peça. Os amortecedores. Se foram substituídos, tem mais tempo. Não é agora. Aqui no caso dessas bieletas, tem marca de chave. Porém, a gente não sabe quando foi feita a substituição. Se foi substituído, não tem problema. Porque é um carro com 100 mil. Estava frequentando a concessionária. Desgaste do pneu. Está regular. Não está um carro com desgaste irregular de pneus. Escapamento. Muito comum a gente pegar escapamento todo corroído, né? Por causa do nosso combustível, que tem álcool adicionado à gasolina. Então, a gente vê que tem a marca do ataque externo, né? De fora para dentro. Não é aquele ataque de dentro para fora que é comum do combustível. Então, está tudo íntegro. Ainda são originais essas borrachas de fixação do cano. Aqui é muito comum, ó. Você vê, furar. Porque fica depositado água. E acaba furando. Está legal. Aqui, olha. Está para ver o original ainda. Está vendo? Está meio rachadinho aqui, ó. O rachadinho não foi substituído, né? Esse carro é interessante de suspensão independente, né? Isso, na traseira, né? Que é uma coisa que esses carros desse segmento, ainda mais em 2012, não tinham. Não tem até hoje. Até hoje não tem, é verdade. É um fator interessante. Tem carro de 90 mil reais que não tem. Que não tem. Aqui, o Giro, você olhou essa bucha aqui, ó. Está trincada, né? Você não vai conseguir ver direitinho. Está dando para ver a trinca por cima. Aqui, ó. Por cima, ó. Está começando a estourar. Está começando a estourar essa bucha. A do outro lado também. A do outro lado também. Então, pô. 100 mil quilômetros vai acontecer. Mais 100 mil, né? 120 mil quilômetros. É 119. Então, por baixo, olhando aqui a condição geral do carro. Não tem marca de vazamento de combustível. Está tudo legal. É um carrinho que eu vou dizer para vocês. Que está bem parecido com o carro de outras marcas. Está condizendo com... Com essa idade. Com essa idade, tá? É, confesso para você que me surpreendeu. Já peguei carros aí com essa quilometragem que... Situação bem crítica. Uhum. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos baixar, Gida? Baixa ele para nós. Vamos dar uma olhadinha no ponto de novo. E, ó. Junto com o motor, a gente consegue, de cara, detectar algumas coisinhas. Essa marca rosa aqui pode ser do aditivo. Então, foi feita uma substituição do líquido refrigerante. Você vê que está limpo. Tá. Está limpo. Quer dizer, então tem uma concentração boa de aditivo. Então, eles devem ter feito a substituição desse líquido. Por isso que derramou aqui. Uhum. Tá? Bom, isso é importante. Porque o reservatório não está sujo. Quer dizer que, mesmo sendo feita a substituição desse líquido, ele estava limpo antes. Tá. Olhando aqui nesses parafusos de fixação, a gente vê pouca corrosão. Não tem vazamento em cilindro. A unidade hidráulica de ABS, que vai lá embaixo, não tem marca também de vazamento. Tampa de válvulas do cabeçote também não tem marca de vazamento. Não tem olhos correndo aqui pelas laterais. Reforçando o que eu falei da correia, a correia está em bom estado. Não tem vazamento na direção hidráulica, nem aqui por cima e nem por baixo na caixa. A bateria já foi substituída, não é a bateria original. Essa bateria foi substituída. Olhando os conectores elétricos, estão todos bem encaixados. Né? Então, não tem marca também de vazamento nesse lado de cá da junta da tampa. Olha, o carro está... E o mais interessante é que não parece que o carro foi maquiado. É, então isso que eu ia te perguntar. Aqui, olhando também, o carro não bateu, não substituíram a frente, isso aqui tudo... Teoricamente, foi quando o carro saiu do concessionário e estava assim. Foi o que você estava vendo. São 100 mil quilômetros, mais de 100 mil quilômetros o carrinho está condizendo aí com carros da mesma categoria dele. Ele é um chinês, porém, a forma como ele foi cuidado, foi feita as revisões, ele está bem parecido com outros carros que teve o mesmo cuidado de outras marcas. É, e ADG, mas agora que você deu essa vistoria no carro e tal, o carro envelheceu parece, então, igual a um carro nacional envelheceria, mas qual é a tua experiência com a parte de peças da JAC quando vocês estiveram aqui... É o calcanhar de Aquiles da marca, né? É, na rede da HITORK. Dificuldade em localizar peças, inclusive peças básicas, né? Além da demora e da dificuldade, o preço é de carro de segmento superior. Então, você tem, às vezes, um carro, um carro desse que é para competir, talvez, aí com um hatch, tipo um palio, tipo uma coisa assim, ele tem peças aí parecidas aí com um premiumzinho aí, tipo um Focus. Entendi, então, enquanto o carro está na garantia, o cara não sente isso, mas depois, né? Depende, por exemplo, amortecedores, não é coberto por garantia. É o uso, embreagem, não é coberto por garantia. Então, isso é complicado, né? A gente, eu dei uma volta no carro, gostei de andar no carro. Será que esse contraluz vai atrapalhar? Fazer daqui? Fazer daqui, ó. Vamos ver aqui, né? Fazer aqui, ó. É assim, é ao vivo, né? E aí, a gente dando uma olhadinha por dentro dos acabamentos, a Messa sofreu um pouquinho, painel, encaixe, né? E tal. Mas, basicamente, achei que eu ia dar bomba, né? É. Calcanhar mesmo, Jaquiles, preço das peças de reposição e dificuldade. Se a Jaque rever isso e ver que o Brasil precisa de peças à pronta entrega, ter uma pronta resposta e praticar preços dentro do mercado, do segmento, ela vai conseguir, de repente, vender mais caros. Entendi. Boa, LG, muito obrigado. No próximo vídeo, então, eu vou fazer uma cesta de peças desse carro, para o pessoal ter noção de quanto é a luz. O pessoal é fazer a cesta de preço de amortecedores, embreagem, filtros, né? Em geral, velas de ignição. Vamos tentar comparar com alguns carros usados na mesma faixa de idade, faixa de preço, faixa de equipamentos. Porque o que é atrativo nesse carro para um cara que vai comprar é que, pelo mesmo preço, ele consegue comprar um carro com o mesmo tempo de usado, mas não tão bem equipado, se o cara quer um carro tão bem equipado, talvez ele vai ter que pegar um mais novo e paga mais caro. Então, toda hora o cara vai ter que ficar... Só que aí o cara pode pegar um carro com uma manutenção mais barata, com uma rede maior de concessionários, então, é o lençol curto, né? Aí a gente puxa para um lado, ganha o maior, perde o outro carro. Pelo preço que é praticado esse carro desse ano, é difícil achar... Ele já desvalorizou muito, né? Agora desvaloriza menos porque já desvalorizou tanto. É difícil comprar um carro com o que ele tem, de espaço, com essa motorização e com esses equipamentos. É, porque eu acho que o caso desse carro aqui é um caso igual o pessoal, muito pessoal bota nos comentários aí. Ah, pelo preço do carro X eu compraria uma BMW 93, tá? Nada a ver, esses comentários não tem nada a ver. O cara que... Compre um BMW e vai dar manutenção nele. Compre fácil, você compra qualquer carro. Compre um Fiat Maré. Compre um Fiat Maré, vai trocar embreagem, custa 2 mil reais. E aí, como é que fica? Um Maré Turbo. Você compra com 15 mil reais. Vale a Turbo. Na hora de trocar a embreagem dele. Então, custa 2 mil. É, o pessoal fala isso, pegando carro popular, zero, com pouco tempo, seminovo e... São comparações estúpidas que tem na internet. Infelizmente, a internet deu voz a todo tipo de tolo, né? Então, pra você que faz esse tipo de comparação, a partir desse vídeo, você não vai fazer mais esse tipo de comparação. Você vai virar top ninja nesse negócio, nesse tipo de comentário. Antes de comentar, pensa, raciocina um pouquinho. Pesquisa, né? Pesquisa. Pesquisa um pouquinho. Ah, eu compro no BMW, compro. Mas e aí? E se estragar, como é que fica? Uma bomba de combustível. Sim. Um amortecedor de um BMW. Ah, nada. Pesquisa. Valeu, DG. Um abraço. Valeu. Sucesso no canal. Valeu. 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 multitude. Byeu. Valeu. Valeu. Obrigado.